Meu nome é José Batista Sobrinho, mas todos nos chamam de Zé Mineiro. Eu tô com o Zé há 54 anos, casamos em 59. Muitos amigos meus falam, rapaz, eu conheci seu pai, mas que maravilha, que pessoa boa. Meu pai é um cara super companheiro, pras horas boas e pras horas difíceis. Todo mundo acredita que ele foi um guerreiro mesmo, sabe? Até os filhos, os filhos, eu tenho muito orgulho dele, muito. E agora, quem conta essa história sou eu. A pessoa pra vencer na vida, ele tem que ter um... Ele tem que ter uma garra, ele tem que ter alguma coisa diferente. O que eu posso oferecer de mim é garra, determinação. Eu sou preocupado demais com o trabalho, com o horário, eu sou preocupado. Eu fiz parte da construção de Brasília. Eu cheguei aqui em 57. Quando eu cheguei, esses prédios do Ministério estavam em construção. Tinha nada terminado. E a minha atribuição em Brasília foi fornecer carne aos canteiros de obra. Foi uma época que me alavancou, que deu um impulso. O impulso foi em Brasília, foi nessa época. Ai, que gostoso, ó. Quentinho. Minha família é o esteio da empresa, é o suporte. Meu pai é um cara... Um cara raro. Eu tento pegar o que teve de melhor aí do que eu pude observar e aprender e uso com meus filhos, né? E ele sempre fez muita questão de manter a responsabilidade nos nossos ombros. Essa história é uma história que deve ser contada e se deve se guardar. Todo chefe de família tem uma preocupação da sequência da família. Os netos que estão entrando na empresa, já tem um bocado deles trabalhando, neto, neta. Tipo assim, não conhece nada pra trás, né? A gente contando essa história, eu acredito que pra os netos ficarem cientes como é que se forma uma empresa. O meu propósito é deixar isso pra família, né? Os filhos já conhecem uma boa parte da história, mas não conhecem tudo também, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem uma posição privilegiada e eu quero que isso sirva de exemplo pra todos os filhos, netos e a minha geração aí, né?